Bom dia pessoal, aqui é o pós um plantio com a graça de Deus porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês, estou por aqui hoje gente com a graça de Deus, vocês sabem, vamos estar falando sobre a estaquia do limão é uma estaquia excelente nós já temos mudas produzindo, vamos estar mostrando a vocês uma muda que nós temos, uma não né, vários produzindo, muito rápido, muito simples e você pode efetuar aí na sua casa vocês devem estar olhando, usando chapéu de palha é São João, não é São João não, mas eu gosto de usar então o vídeo é bom, nós vamos falar sobre estaquia do limão, limoeiro totalmente enraizada a todos, produzindo frutos por menos de um ano, eu estou com uma muda ali que tem 3 ou 4 limões, numa galha fina está de parabéns, você vai ter sucesso vem comigo, antes do vídeo começar, dá um joinha compartilha com as suas amizades e vem comigo se você está querendo ter uma muda de uma frutífera limoeiro a hora é agora, vem comigo que a gente tem que aprender então, antes do vídeo começar gente eu quero estar mostrando essa muda aqui a vocês que nós fizemos nesse mesmo processo de estaquia de uma frutífera que já produz como vocês podem ver aqui já temos o limão vocês estão vendo e temos mais 3 limões aqui como vocês estão vendo o galho nós tivemos que botar um escorra, um ferro e amarrar porque é fino o galho então, se nós não botarmos ia quebrar e nós estamos adubando aí com várias coisas aí falta de mamona um rio de minhoca e o resultado é esse então, vale muito a pena deixa teu joinha aí vale muito a pena aí você fazer e vamos para os primeiros passos de como nós tivemos uma muda dessa sem ser pelo enxerto e sim pela estaquia então, vamos lá voltando aqui gente primeiramente gente eu quero pedir desculpa a vocês aí pelas rodas do vizinho porque a gente foi gravar o vídeo e está fazendo os árvores escutando música isso, aquilo, outro criança pequena e nós não poderíamos deixar de gravar o vídeo então, se ficar a música de fundo alguém falando aí no final aceita aí a gente desculpa para nós começarmos a dar início ao nosso projeto como vocês estão vendo estamos 4 mudas aí de limão é Itaiti todos é bonito e todas enraizadas como vocês estão vendo as raízes é um procedimento bem simples bem legal como vocês podem ver nós estamos com essas mudas aqui gente é essa muda gente é ela está fora da terra é desde ontem é que essas mudas estão fora da terra nós só botamos na água porque nós iam gravar esses vídeos ontem mas não deu aí já tínhamos tirado a terra nós não podíamos botar de volta que ela não ia aceitar então aí está o projeto vocês estão vendo todas enraizadas como vocês estão vendo pega um aqui para vocês virem dá uma olhada aqui direitinho é as mudas estão todas enraizadas com sucesso é como vocês estão vendo aqui ó todas enraizadas como com sucesso é como vocês podem ver e teve uma amiga nossa aí no grupo da gente aí né no nosso canal que pediu é Poison quando você for retirar muda mostra a gente de onde você tirou nós estamos com essa muda aqui gente que é já tem alguns meses e nós temos e se nós formos reparar gente ela está toda com raiz aqui deixa eu ver eu estava reparando aqui ela está toda com raiz gente não sei se dá para vocês ver mas ela está toda com raiz já aqui ó estão vendo toda com raiz eu não vou puxar essa muda porque nós já puxamos quatro né gente e essa muda aqui eu não sei se vai sobreviver nós vamos ter que podar as folhas de novo né mas o intuito do canal aqui está mostrando a vocês aí né o resultado essa muda aqui como vocês viram já está tudo enraizado então não precisa nós estragamos é que nós vamos precisar para dar esse início nós vamos utilizar o hormônio ácido endobutílico o A e B é é um hormônio que parece um sal é é um enraizador bastante bom o que você vai precisar você vai precisar de uma colher dessa você vai botar dentro do meio copo de água aqui ó aqui ó não sei vai assim ó deixa aí ó meia hora vai ficar meia hora aí é e depois daí de meia hora o que é que nós vamos fazer gente nós vamos precisar de um copo como vocês estão vendo de areia lavada é pode ser areia da chuva é qualquer areia é fino porque se passou meia hora o que é que você vai fazer você vai pegar esse galho que você deixou esse hormônio e você vai enfiar ele na areia molhada gente você vai deixar aí gente durante todo o tempo aí é você não vai poder deixar no sol sempre na sombra é sempre aguando é embaixo tem que estar furado para a drenagem da água é você vai estar tendo uma belíssima muda igual a essa aqui ó essa está toda enraizada como vocês estão podem ver aqui não sei se dá para focar aqui ó vocês estão vendo as raízes vindo ver é e e é isso aí né esse procedimento feito é a germinação dos brotos ocorrerá de duas semanas até um mês e as raízes é um pouco mais demorado pode ser até cinco meses seis meses dependendo da sua frutífera é se for o limão taiti é as raízes nascem rápido é com três meses dois meses um mês você utilizando esse hormônio aí é você já pode obter já aí um uma raíze bastante legal é é então o que é que nós vamos fazer agora nós vamos pegar o copo e vamos guardar num ambiente totalmente úmido é e e sem o sol a presença do sol e o resultado é esse aqui gente você vai ter essas belíssimas mudas que vocês estão vendo aqui todas enraizadas é com sucesso como vocês estão vendo todas é enraizadas é essa muda gente é uma muda belíssima você pode ver as raízes tá das frutíferas cítricas elas são bastante grandes elas são muito grandes olha essas raízes aqui como vocês estão vendo é uma raiz que são muito grande então é isso aí gente o vídeo não fica muito demorado porque sempre tem uns amigos que não gostam o vídeo de hoje foi isso aí nós falando sobre a estaquia do limão se você gostou você dá um joinha você clica aqui embaixo aqui no comentário deixa seu comentário se você é novo no canal você se inscreve nós estamos trazendo sempre todo dia vídeo pra vocês é sobre tudo relacionado prontinho nós estamos com a nossa série em diante que é a nossa série da estaquia se vocês quiserem um assunto principal que nós trazemos aqui pro canal você deixa seu comentário aí que nós estaremos respondendo o mais breve possível amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo canal com mais uma programação pra vocês fiquem com Deus e tchau tchau gente